Relativamente ao PCI, podemos, a partir do nosso calendário de strike, criar um evento e uma tarefa, a partir desse evento e tarefa gerar uma interação, seja um complemento ou uma entidade, a partir dessa interação efetivamente gerar uma oportunidade de venda, que depois dessa oportunidade de venda pode gerar um orçamento, e depois aí segue o fluxo lógico do sistema, quando acaba de ser a orçamentação, a partir do momento do orçamento é adjudicado e segue-se o processo de realizar encomendas, gerar uma fábrica e segue o processo produtivo. Isto do pre-sale, relativamente ao pós-sale, nós podemos referenciar os questionários de satisfação, enviar por e-mail para clientes, para verificar se foi uma satisfação ou não, e depois também, com base nisso, os nossos clientes podem criar reclamações, depois efetivamente alguém irá analisar essa reclamação, se efetivamente se consumar essa reclamação, podemos então abrir uma não conformidade e no fundo acaba por ser isso. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti